Estou aqui de frente ao drena do mari, onde está passando as águas que saem da medidora, como vocês estão vendo aí. Hoje é dia 12, ontem foi dia 11, foram liberados, ontem meio dia, desde ontem que esse drena corre cheio. Aí isso é revoltante, entendeu? Porque o açude, com a sua capacidade, não pode passar dos 25 bilhões de metros por, desde ontem que essa água, praticamente ela está sendo instruída, entendeu? E a situação é essa aqui, desde ontem que esse drena corre cheio. Essa água poderia estar muito bem no açude, né? Para poder, a gente poder armazenar para terminar a questão da irrigação. Aí, como vocês veem, drena do mari, corrente cheio, fica ao lado do núcleo 1, a BR, vou tentar passar aqui, a BR 230, para mostrar aqui o desperdício de água. Olha só, muita água mesmo. As laterais, essa parte aqui, está tudo cheio d'água. Entendeu? Isso aqui é o cúmulo da irresponsabilidade do denox. Ainda tem pessoas que defendem esse tipo de prática, entendeu? Não dá para a gente engolir. A população acha ruim quem quiser dizer que são pessoas que não sabem o que estão fazendo e nem falando. Mas, infelizmente, a realidade é essa aqui. E aí E aí E aí